O segundo seminário regional de turismo rural que aconteceu no final de outubro aqui em Piuí gerou mais de 820 mil reais em negócios. Confira a reportagem com João Vítor Emanuel. O segundo seminário regional de turismo rural de Piuí, realizado em 23 de outubro pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com a EMATER, movimentou 824 mil reais em negócios. O evento reuniu 24 fornecedores e 26 compradores, incluindo empórios e empresas de varejo focadas em produtos típicos mineiros. A programação contou com palestras, estudos de caso e uma agenda de relacionamento para integração e capacitação. Destacou-se a visita técnica a uma produtora de queijo da Canastra e a capacitação dos fornecedores. O evento apresentou produtos regionais como queijos, doces e bebidas, alcançando um NPS de 9,72% e 100% de possibilidade de negócios, consolidando-se como referência para o turismo e a economia local.